Wesley John, de 24 anos de idade, foi a principal vítima de um acidente grave que ocorreu no último dia 25, na cidade de Seringueiras. O jovem estava conduzindo uma motocicleta acompanhada por um passageiro, quando colidiu com um caminhão basculante na Avenida Tiradentes. Segundo informações coletadas no local, o acidente aconteceu de forma inesperada e as autoridades policiais seguem investigando o ocorrido. De acordo com os relatos do caminhoneiro, a polícia militar, ele trafegava pela avenida quando sentiu um forte impacto na lateral do veículo. Apesar da sua tentativa desesperada de parar o caminhão, a colisão infelizmente terminou em tragédia. A moto, ao se chocar contra o caminhão, ficou presa na barra de proteção do veículo. Wesley foi arremessado e caiu sob as rodas do caminhão, sendo fatalmente atingido. O impacto foi tão severo que não deu chances para o jovem, que veio a óbito no local. O passageiro da motocicleta também sofreu ferimentos, mas foi rapidamente socorrido por uma equipe de ambulância que o encaminhou ao hospital municipal. O condutor do caminhão, visivelmente abalado, permaneceu no local do acidente, para prestar os esclarecimentos necessários à polícia. A guarnição da polícia militar prontamente isolou a área e aguardou a chegada da perícia criminal. Os peritos realizaram todos os procedimentos necessários para investigação e posterior esclarecimento das circunstâncias que levaram ao acidente. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Wesley foi liberado e encaminhado para a funerária. A polícia segue investigando o caso para determinar as causas exatas do acidente e se houve alguma falha mecânica ou humana que possa ter contribuído para a tragédia.